Quem é você? Por que te vejo sem te ver? Quem é você? Sabe você? Por que te sinto sem te ver? Quem é você? Por que te espero sem saber? Quem é você? Quem sabe lá no fim do coração? Você é só pra mim a solidão Quando eu te ver Não sei se vou me conhecer O que vai ser? Será por mim? Por si? Por que de certo nem sei mais Por onde anda minha paz? Quem é você? Por que te amo sem querer? Alguém por mim Me faz sem fim te conhecer Pra eu ser feliz Eu sou a 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 feliz Será por mim, por ti, por quem de certo nem sei mais, por onde anda minha paz? Quem é você? Porque eu te amo sem te ver. Quem é você? Quem é você? Porque eu te amo sem te ver. Quem é você? Quem é você? Porque eu te amo sem querer. Alguém por mim me faça, enfim, te conhecer pra ter um fim. Obrigado.